A pessoa física no mercado, ela tem várias vantagens, muitas vezes, que ela não se dá conta. Muitas pessoas têm essa dúvida, é legal, foco em empresas de dividendos e tudo mais, mas existe um determinado momento que eu não aporto. Como é que eu faço essa conta e como é que eu não compro essas empresas quando elas tiverem um nível que não é atrativo? A gente presta muita atenção diariamente, é o preço teto, né? Por que isso? Como o Fê já disse, a gente não fica calculando o valor justo toda hora. Acho que existem analistas muito melhores do que eu, do que ele, que trabalham só com isso. Então, a gente se mune, bebe dessa fonte. Geralmente, a gente costuma olhar muito a média do mercado Bloomberg, né? Também para dar uma olhadinha do consenso. Obrigada, me fugiu a palavra. Do consenso Bloomberg para ver como é que está e tal. E presta atenção no preço teto. O que é esse raio desse preço teto? É a famosa margem de segurança. O que é margem de segurança no nosso conceito, tá? A nossa estratégia preconiza, quer dizer, a gente busca empresas que nos paguem em dividendo, ou JCP, enfim, em proventos, no ano, no mínimo, 6%. Baseado nisso, a gente pode ou projetar o dividendo por ação para o ano, ou pegar a média dos últimos 5, 6 anos. Isso também é muito fácil de adquirir, você vai no site de RI, enfim, qualquer lugar você consegue esse número. Divide por esse 6%, você chega nesse preço teto. E esse é o número que a gente acompanha. Por quê? As pessoas ficam muito preocupadas com o preço que vão pagar e tentar pegar na mínima. Quando elas deveriam estar preocupadas em não pagar muito caro. Se você não pagar um múltiplo exorbitante, já está ótimo. Porque você não vai ficar olhando o home broker todo dia. Você trabalha, sabe? Você tem a sua profissão, você precisa se dedicar, você precisa estudar, você tem sua família. Você precisa ter ali meio que uma zona de calor em que ainda é seguro você aportar. Pô, você vai abrir o home broker, ó, que legal, o preço teto é esse, pum, dá para comprar. Comprei, fechei o home broker, maravilha, acabou, é isso. Então, é uma maneira de você democratizar isso, né? Enfim, e não ficar se preocupando com as variações diárias de preço. Passou desse preço teto, não quer dizer que você deva vender. Afinal, você não vai colocar o seu atacante que mais faz gols, que mais está te pagando dividendos. Quer dizer, seria certo, a gente falou que acima do preço teto, muitas vezes a ação ainda está bem abaixo do preço justo. Exato, está abaixo do preço justo. Só que não tem como você ter uma certa segurança de que ela vai te retornar o mínimo de 6% neste ano. Então, eu paro de comprar, mantenho ela em carteira porque esse dividendo vai te gerar um fluxo de caixa para você aportar em outra empresa que esteja abaixo do preço teto. E aí, você vai montando a sua carteira ao longo do tempo. E eu acho que só um ponto importante, né? Sempre que a gente fala isso, a pessoa fala, pô, mas vocês olham só 6% de retorno na carteira. Não, não é. 6% é em dividendos. A gente sempre olha o retorno total para o acionista que vem dos componentes de valorização e dividendos também. Só que o dividendo, ele é muitas vezes esse fluxo de caixa permanente no teu bolso que te dá poder de fogo do aporte. Então, é nada mais do que isso. Mas uma ação que só paga 6% em dividendos e não tem potencial de valorização, ela não é interessante para a gente. A gente gosta de comprar o que está descontado e paga dividendos ao mesmo tempo. Isso é importante. Assim, é a última coisa que você olha depois que você já fez o filtro qualitativo. Sim. É a métrica que você vai usando ali para calibrar. Pô, aporto nisso, aporto no aqui. Exato. É meio que uma coisa de manutenção de dia a dia. Ah, caiu outro erro, lembrei. O cara olhar a lista das empresas da bolsa, filtrar por yield e aportar nas top 5 de yield. Esse aí é o clássico. É o clássico. Em últimos 12 meses, né? É, é. O Pedro, o Pedro. Comprou um monte de não recorrente, cíclico e... Deixa eu falar uma observação também, né? Porque às vezes as pessoas falam, 6% de dividendos? Nossa, que porcaria. Não sei o quê. Se você tem uma empresa que ela permanece saudável por décadas, tem um histórico comprovado, e ela, além do mais, distribuiu com consistência 6% de dividendos ao ano, ela entregou um retorno maior do que o CDI, maior do que o IMA B5, que é um dos índices mais consistentes, maior do que o índice dos prefixados, maior do que os fundos imobiliários. Então, se ela minimamente corrigiu todo o restante do seu patrimônio pela inflação e, além disso, entregou 6% de dividendos, você já está ali, ó, acima de quase todos os índices do mercado financeiro brasileiro. E tem gente que acha que 6% é ruim. Por quê? Porque viu um fundo imobiliário high yield, né, com alto risco, pagando 10%, 12%, né? E não está olhando o quê? Um horizonte de médio e longo prazo. Então, às vezes, a pessoa fala, ah, 6%, Gui, é muito pouco, cara. Acho que você está com o foco em um curtíssimo espaço de tempo. E compara o 6% com a Selic, esse é um clássico. É, esse é um clássico. Comparando um indicador nominal com um indicador real. Um indicador real, exato. Mas tem um ponto aqui bem legal, né, Lu, que você sempre fala isso, que é o dividendo, ele é, muitas vezes, uma proxy de qualidade de uma empresa, né? Então, a empresa que paga 10 anos de dividendo, sei lá, pode se dar o luxo, sei lá, muitas vezes, de ter um payout de 50% e ainda assim consegue crescer e se manter numa situação financeira boa, é uma empresa que ela deveria ser olhada de outra forma, né? Porque é raro no Brasil você ter essa previsibilidade em uma empresa, em um setor, tal, pra você conseguir manter essa consistência. Sim. Eu acho que o problema é justamente, mora aí, assim, você, muita gente enxerga o 6% com a unidade errada, não é 6% de retorno. Porque se a ação só pagasse, pode pagar 20% de dividendo. Se ela não se valorizar, como é descontado do preço, ela vai tendendo a zero. Embora você poderia comprar a empresa toda, mas teria um retorno ali de 0% até aquele momento. Então, é um filtro que seleciona ali as empresas que têm essa qualidade, porque ela tem que gerar fluxo de caixa pra poder pagar o dividendo, tirando casos ultra isolados que a gente já falou que é um erro também investir assim. Então, tem que ter esse ponto mesmo que vocês comentaram, mas eu acho que o pessoal ainda olha o 6% como uma unidade de retorno. Que vai dar esse retorno, mais alguma coisa. Porque, de fato, quando você vai calcular o retorno de solução, você tem que botar dentro, né? Porque senão, tá contando errado. Mas não é um 6% de retorno só. Tem que ter o retorno dessa conta. E quando a gente compara com fundo imobiliário, aí, não querendo entrar no detalhe, mas muitas vezes tem fundo distribuído em um patrimônio líquido, né? Aquela história que a gente tava falando de chamando subscrição pra distribuir dividendo e tal. Então, é aquela ilusão enorme pro cotista. Muitos deles não entendem a mecânica, né? Então, acham que é fantástico. Mas é... O Divino tentou passar agora explicitamente com isso, assim. Eu não vou nem citar o nome, mas eu fui barrado, porque é... É, exato. Sabe uma dúvida que me levantou quando você tava falando? Então, vamos supor que eu tenho uma carteira, né? Com 10 ações que passou pelo filtro Qualy, por gestão e tudo mais, que são boas empresas. Só que, duas delas estão com o preço, no final das contas, vai dar menos de 6% ali e, teoricamente, eu, opa, não vou aportar nelas. Só que eu continuo aportando dinheiro mês a mês. Eu tenho 10 empresas na minha carteira, só que duas delas não consigo aportar, estão acima do preço teto. O que que eu faço com esses meus aportes? Eu distribuo ele nas 8 restantes ou eu distribuo nas 8 e deixo separado uma grana ali em caixa pra quando essas outras empresas voltarem pra um patamar aceitável ali pros meus aportes? Eu pergunto isso por quê? Porque se isso permanecer por muito tempo, no final das contas, a carteira vai acabar ficando um pouco mais desproporcional. Essas duas empresas vão perdendo espaço enquanto outras vão ganhando. Sim. Então, como é que vocês equilibram esses percentuais de ações em uma carteira? Não equilibra. Então, é justamente isso. Você vai... Então, só o que que queria dizer? Não, não equilibra, assim, o rebalanceamento, ele acontece de acordo com a oportunidade que a gente enxerga de preço. Então, eu já cheguei a ter 60% de bebê seguridade na minha carteira, mas porque eu só tava comprando isso por dois anos, praticamente. Hoje é bem menor na minha carteira, 25%, mas por quê? Eu vendi? Não. Eu comprei várias outras coisas nesses últimos dois anos, né? Então, você vai rebalanceando ao você colocar outras coisas no seu portfólio conforme essas outras empresas subam de preço, né? E, enfim, então, claro que entendo, tem muita gente que não consegue fazer esse tipo de estratégia, né? Mas eu, particularmente, não tenho uma regra de bolso, porque sei que ao comprar outras empresas e outras, dois anos é um espaço de tempo muito curto pro horizonte que a gente tá olhando no futuro e que eu pretendo investir. Então, é um desbalanceamento temporário, né? Outras oportunidades vão surgir, enfim, talvez eu coloque outra empresa na carteira e, esse rebalanceamento se configura de uma maneira completamente diferente depois. Então, isso não é algo que eu, assim, fique prestando muita atenção. É muito difícil a gente rebalancear a carteira por, puta, isso aqui subiu e chegou num percentual, a não ser que seja uma empresa de turnaround ou uma parcela da carteira que seja de oportunidade. Aí sim, aí você precisa ficar bem atento. Agora, empresa de dividendo, não. Quanto mais ações você tiver, maior vai ser o seu dividendo. A pessoa física no mercado, ela tem várias vantagens, muitas vezes, que ela não se dá conta, mas essa é uma delas. Você não tem um mandato ali. Então, você pode extrapolar o percentual em um ativo único, pô, 60%, que fundo que poderia ter isso, né? Você não precisa mostrar resultado mensal, você não tem cota diária, você pode entrar e sair de qualquer posição na hora que você quer. Então, acho que a pessoa física, muitas vezes, acha que ela tá em desvantagem, mas existem pontos vantajosos. Não, não tem chefe, né? Você pode investir em qualquer setor, não tem ninguém te enchendo o saco. A gente não tem medo de acontecer, tipo, um evento de cauda, assim, tendo 60% de maçã na carteira. Tipo, só, cara, uma americana da vida, uma híbrida da vida. Não, assim, a empresa, cara, quebra ali, você tem 100%. Porque tem coisa que a gente não controla, né? Por mais que a gente saiba que a empresa é boa, tem histórico e tudo mais, uma fraude igual a da Americanas é feita pra não ser descoberta. Eu sei que foi uma empresa de setor ruim, mas pode acontecer numa empresa de setor boa. Lá fora tem muito mais exemplos disso. Até muita gente acha que tem muita fraude aqui no Brasil, né? Lá fora tem muito mais pela quantidade de empresas também. Vocês não têm receio, assim, de acontecer um evento de cauda nesse meio do caminho? É o risco. De você estar super concentrado, né? Mas, assim, de novo, a gente sabe que é uma hiperconcentração temporária. Ela tende a ir se desconcentrando a maneira que essa ação vai subindo e que você vá concentrando seus aportes em outras coisas. Isso já aconteceu diversas vezes na minha carteira. Carteira do Barce, 50% da carteira é Unipar. Não tem o que fazer, porque se ele vender, ele acaba com o papel. Trouxe o próprio patrimônio. Ele tem problemas de fundo hoje em dia, Jair. Ele tem problemas de fundo, exatamente. É um problema bom, né? Foi uma pergunta que eu sempre quis fazer, assim. O Barce, ele opera na física mesmo? Física. Não tem nenhum clube de investimento? Não tem. Em termos tributários, não seria mais eficiente? Ele não vende. Mas ele já vendeu alguma coisa? Ele vendeu ou o Itaúsa não vendeu? Ah, vendeu, mas é muito difícil ele vender. Ele é muito mais compra do que vende. E em termos, pra quem vive de dividendo, é muito mais interessante, né? Imagina se ele for pagar o imposto de renda de Banco do Brasil, comprada desde os 60 centavos. Eu acho que ninguém vai nem conseguir calcular esse negócio. Vai começar, os caras vão querer dar uma tungada master nele, assim, né? Não, a minha dúvida era exatamente isso. Porque foi com o clube, você pagava o diálogo na cota, né? A gente era até mais fácil de calcular se estivesse prendendo um caso assim, de tempo. Não, mas vamos ver. Agora a gente tá num processo de sucessão aí. E vamos ter que tocar nesse assunto. Não é assim, não é nada deletério ter um tipo de caracterização. É que pro tamanho que ele chegou hoje, realmente faz sentido. Agora você pensa uma pessoa de pequena pra média, que quer usar os dividendos como renda, por exemplo, acaba muitas vezes não compensando, né? Sim, agora faz sentido, assim. Mas depois dá pra renda, de fato. Exatamente, por tirar do mercado. É engraçado isso, né? Eu acho que se ele vendesse ali a cota do negócio, ainda ia compensar o IR. É que é engraçado isso, né? Isso mostra que, de fato, ele começou e não imaginava que ia chegar onde tá hoje, né? É verdade, é verdade. E aí foi indo, foi indo. Ó, deixa aí, vai. Pois a hora que eu tiver que resolver, eu resolvo. Tô ganhando um milhão por dia. Aí vem o Leandro, ó, Bart, você não acha que é melhor fazer isso? Ah, Leandro! Mas assim, faz sentido, acho que você vai pensar nisso. Não, mas a gente tá fazendo... Não, não, você tem toda a razão. A gente tá fazendo esse desenho agora e sentamos pra fazer conto e a tristeza para o pessoal. Hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês do AGF+, a nossa plataforma aqui do Ações Garantem. Bom, o primeiro passo, depois que você assinou o AGF+, é acessar a plataforma, cadastrar a sua carteira via B3. Você importa automaticamente. Assim que você fizer isso, você pode baixar o aplicativo e essa vai ser a sua tela de home. Logo na parte inferior, vocês já encontram o Aportador, que é uma ferramenta desenvolvida pelo Ações Garantem pra mostrar dentro da sua carteira quais são as ações elegíveis pra aporte no momento, baseado em proximidade do anúncio de dividendos, yield e também preço teto. Seguindo, vocês têm o resumo da agenda de vocês, tá bom? Baseado de novo na sua carteira. E por fim, o MDI, que é o mapa do dividendo inteligente, que vai mostrar na sua carteira quais ações estão prestes a anunciar dividendo. Baita ferramenta, né?